Vazamentos apontam para qual será o novo nome da AlphaTauri, mas não somente uma mudança de nome ou de cores e logo, chamam a atenção da nova equipe ou da mudança em si da equipe, porque nós temos uma questão também de desempenho a ser desvendada. Então no vídeo de agora nós vamos conversar justamente sobre esse futuro da AlphaTauri e o que essa mudança implica na prática em termos de performance pura na pista. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, como você já deve ter visto na internet, seja em sites, canais de YouTube ou o que for, houve um vazamento em que mostraram praticamente já a grande mudança da AlphaTauri para 2024. Se existia uma certa expectativa para o nome, que poderia ser o nome de algum patrocinador, falou-se muito na Hugo Boss, por exemplo, e tudo mais, agora jogou um balde de água fria em quem estava nessa expectativa, porque de acordo com o que foi colocado na internet pelo Net Racing, se eu não me engano é isso mesmo, A Red Bull já registrou o Racing Bulls como um site e provavelmente o nome da AlphaTauri de 2024 em diante. Vamos voltar um pouquinho no tempo antes de entender essa mudança. O nome original da equipe era Toro Rosso quando ela estreia em 2006, a Red Bull por si só estreou em 2005 e em 2006 nós temos a estreia da equipe irmã. Toro Rosso nada mais é do que Toro Vermelho, Boi Vermelho em italiano e a equipe é sediada na Itália, como você bem sabe. E assim ficou por vários anos, inclusive sendo a minha equipe favorita. Em 2020, o grupo Red Bull decidiu mudar o nome para sua marca de roupas, a AlphaTauri, tentando fazer uma jogada de marketing para você, obviamente, ter uma exposição maior da marca, dos produtos e valorizar ainda mais essa empresa de roupas. Gasly e o companheiro dele em 2020, que eu não vou me lembrar agora quem era, para ser bem sincero, não vou lembrar se era o Tsunoda ou se era algum outro piloto, passaram a utilizar várias vezes as roupas da AlphaTauri na mídia, toda vez que tinha um evento público, então eles estavam fazendo uma propaganda da empresa AlphaTauri. Ao meu entender, o nome não ficou legal, o carro até ficou bonito, mas eu preferia Toro Rosso, tanto é que eu não tenho o mesmo apego pela AlphaTauri como tinha pela Toro Rosso, mesmo sendo a mesma equipe com o mesmo pessoal. Só que não somente eu tenho essa sensação que o nome não estava indo bem, como a própria Red Bull decidiu mudar após o impacto comercial da AlphaTauri ter sido muito pequeno, a ponto de falarem, olha, realmente a ideia não vingou, nós precisamos de uma nova marca, algo que atraia os espectadores, que atraia aqueles que querem consumir desse produto e tudo mais. E por isso estamos aqui na tal da Racing Bulls, que foi registrada pelo visto 13 de setembro, então já tem um tempinho que eles sabem desse nome, que eles sabem qual será a nova marca, é um nome mais genérico, assim como Toro Rosso era mais genérico, não está atrelado necessariamente a uma marca específica, e pelo visto terá o patrocínio master de duas empresas, a Cash App e a Visa, o que também vai de acordo com o que o Peter Bayer, o CEO da AlphaTauri, havia dito que os patrocinadores master seriam duas empresas que se admiravam e já trabalhavam bem juntas. Também está sendo dito nesses vazamentos que as cores da nova AlphaTauri serão azul e prata, o que nos leva a algo mais ou menos como essa arte conceitual, que você está vendo aí, lembrando, que é uma arte conceitual, então pode ser que mude completamente, pode ser azul com prata de um jeito completamente diferente, isso aí o pessoal faz na internet, só para a gente ter uma leve noção do que pode vir a ser. Então, explicada a situação, vamos às implicações dessa mudança. Nós sabemos que a AlphaTauri está passando por um processo de reformulação, vai mudar a chefia da equipe, está tendo muitas mudanças internas, e também estão começando a ficar mais próximos da Red Bull, com uma, vamos dizer, base também lá na Inglaterra, do ladinho da Red Bull. Essa sinergia não deve parar por aí. A mudança de nome, ainda mais para algo que lembra bastante a própria Red Bull, e também essa possibilidade de estar extraindo mais do seu carro do desenvolvimento do lado da Red Bull, coloca um grande asterisco dentro daquilo que também foi a disputa interna no grupo Red Bull de se a AlphaTauri valia a pena o investimento. E para ela valer o investimento, ela precisa apresentar resultados. Caso contrário, os novos donos, os novos responsáveis, vamos assim dizer, não donos, mas responsáveis, que não são tão fãs assim do programa de F1 quanto o responsável anterior, que era o Detriti Mateschitz, estariam dispostos a vender aí a equipe, caso não apresente o que eles consideram razoável. Então o que há de se esperar dessa nova fase da AlphaTauri, dessa Racing Bulls, caso concretize o vazamento? Uma equipe que anda muito mais forte do que tem andado atualmente, um conceito de carro muito mais próximo da Red Bull, o que já foi confirmado pela equipe, nós já fizemos alguns vídeos sobre isso aqui, e isso implica performance. Performance para buscar mais pontos, performance para, quem sabe, começar a incomodar alguns rivais da Red Bull. Isso vai ser feito do dia para a noite? Em 2024 a Racing Bulls vai estar disputando o pódio? Não, a chance disso acontecer é mínima. O mais provável é que a Racing Bulls dê um salto ali pequeno no meio de pelotão para 2024, ou talvez até um salto um pouquinho mais robusto, mas ainda ficando no meio de pelotão, porque aparentemente vão vir com o conceito mais próximo da Red Bull, só que ainda não brigando lá em cima. Eu acredito que não vão querer fazer da Racing Bulls uma segunda Red Bull em termos de performance. Eu acho que esse não é o interesse do grupo Red Bull de colocar duas equipes no topo. Apesar que você teria uma chamada de marketing muito grande para a própria Red Bull, só que pelo lado contrário, imagina se a Racing Bulls ganha um campeonato em cima da Red Bull. Talvez para a imagem da marca não seja a melhor coisa você ver a equipe principal perdendo. Então nessa brincadeira toda, o que nós temos é, tudo aponta para um crescimento da equipe AlphaTauri, da Racing Bulls, não somente pela mudança de nome, não somente pela mudança de gestão interna, mas também pela proximidade com a Red Bull no desenvolvimento do carro e pelas declarações de que o carro será assim próximo do conceito da equipe mais velha. Além, claro, do fato de internamente no grupo Red Bull ter uma pressão grande para que a equipe apresente resultados e mostre que ela vale o investimento. Sabendo disso, a mudança de marca por si só, ao meu ver, é desnecessária, porque o ideal era ter ficado como Toro Rosso mesmo. Se você está voltando a estaca zero de ter um nome completamente genérico, por que não voltar com a Toro Rosso? Por que não voltar com o esquema de cores da Toro Rosso? Por que não voltar com esse apelo de marca, que era uma equipe que eu sei que não somente eu tinha muita simpatia, mas muita gente no mundo inteiro gostava da equipe Toro Rosso, tinha um apelo de marketing e também estético muito legal no grid, e que agora vai ser substituído por um nome mais genérico ainda e provavelmente por um carro em que o visual talvez seja um pouco sem alma, como é a própria AlphaTauri, que não se decide o que quer ser, todo ano muda alguma coisa. É isso, essa é a mudança, eu quero saber de você, você gostou desse nome? Se realmente for confirmado, você acha que foi uma boa escolha de nome, de cores, você acredita que a Red Bull está fazendo bem em ir para esse modelo, ou acha que ela deveria manter a AlphaTauri ou voltar para Toro Rosso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e também estar entrando na Instant Gaming para poder comprar seus jogos e gift cards por um preço mais acessível com o link aí na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!